Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo bem? Espero que sim, aqui também tudo bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o momento pós a muda de pena, tá? É um momento que passa muitas das vezes desapercebido por alguns criadores e é muito importante sobre o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Mas antes de iniciar o vídeo eu quero pedir já pra você que já faz parte da família CF, já conhece o meu trabalho, pra você deixar aquele like no início do vídeo, pra você não se esquecer. Ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá? E se você é novo aqui no nosso canal, eu quero pedir pra você conhecer o meu trabalho e se inscrever no nosso canal, tá? Clica em se inscrever, clica também no sininho, nós trazemos o vídeo quase que diariamente e sempre com conteúdo voltado pra ajudar você da melhor maneira possível. Então, corre lá, se inscreve, vai ser um prazer ter vocês aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, a muda de pena, após a muda de pena do pássaro é tão quanto importante como durante a muda de pena, a tua atenção. Por quê? Pessoal, muitas pessoas me perguntam, vou deixar o meu pássaro, terminou a muda de pena, mas não voltou a cantar. Nós vamos entender por que que isso acontece, tá? Pessoal, o pássaro, quando entra na muda de pena, o organismo, o metabolismo da ave, começa a dar prioridade pra aquilo que realmente a ave vai precisar. E durante a muda de pena, o que que o pássaro precisa? Ele precisa do quê? De proteína, aminoácido, cálcio, sais minerais, enfim. Tudo pra formular a nova pena que vai vir. O pássaro vai trocar a pena, então o organismo já se prepara, né? E o hormônio, pessoal, é uma das coisas que o pássaro primeiro deixa de lado. Então o nível de hormônio vai abaixar porque o hormônio não é prioridade do organismo da sua ave, tá? Beleza? E não é só isso não, tem vários fatores, né? Que o pássaro, ele reduz, né? A questão é de territorialismo, o pássaro para de ser territorialismo porque os hormônios dele baixam e tudo isso é influenciado através do hormônio, né? Então, se a tua ave, viu? Você que tá me assistindo, se a tua ave terminou a muda de pena, mas ainda não está cantando, sabe por quê, pessoal? É porque a ave, após a muda de pena, ele tem a fase de se estabelecer. Como assim eu vou dizer? É o seguinte, o pássaro, ele precisa se estabelecer os níveis, as reservas, né? Do organismo do pássaro, de cálcio, aminoácido, proteína, tá? Quando ele se recompor de tudo isso, aí, pessoal, que vai sobrar energia para ele investir ali, né? O organismo vai começar a investir na produção de hormônio, tá? Então, o hormônio, por isso que eu falo, não adianta você dar vitamina para o teu pássaro, você só vai fazer mal, tá? A não ser que seja um caso específico e você sabe que a deficiência, falta de vitamina, como eu já falei. Mas o teu pássaro, só porque ele não tá cantando, não é motivo de você dar vitamina. Você vai dar vitamina, você vai engordar esse pássaro, vai dar vitaminose no pássaro e ele não vai cantar. O que faz o pássaro cantar é o nível de hormônio no organismo dele. E sabe o que é produzido o hormônio? O próprio organismo do pássaro que produz o hormônio, tá? Então, não adianta você dar vitamina, tá? Você vai estar aí causando outros problemas no teu pássaro, tá? Então, fica tranquilo, tá? Fica tranquila, você que tem seu pássaro e voltou a cantar. Ah, mas o fulano falou pra mim que o canal dele mudou. Pessoal, cada pássaro, cada pássaro tem um metabolismo diferente do outro, tá? Tem pássaro que passa muda de pena cantando, talvez abaixa cantamentos, mas canta. Então, isso depende muito de passo por passo. Normalmente, o pássaro para de cantar, tá? Normalmente, ele para de cantar, porque ele vai estar o quê? Economizando energia, porque vai gastar energia em outra coisa que é muito mais essencial. Então, esse vídeo aqui é para tranquilizar você. Valdeciu, o que eu posso fazer, então, para melhorar essa questão aí, né? Do meu passo após o muda de pena. Pessoal, manter a mesma alimentação com proteína, né? É aquela farinhada que tem proteína, né? A mesma alimentação. Banho para eles tomarem banho. Banho é essencial. Pessoal, legumes, pepino, pessoal, tantas frutas, maçã, brócolis, pessoal, muito bom, tá? Nossa, tem tanta coisa, frutas, que você pode dar para o teu pássaro, né? E água para tomar banho. Fazendo isso, fica tranquilo. Pessoal, tem pássaro que, como eu falei, ele termina muda de pena e já começa a cantar. Tem outros pássaros que não, então não tem que comparar um pássaro com o outro, tá? Às vezes, dentro do seu canal mesmo, tem pássaro que já voltou a cantar, o outro não. Então, temos que respeitar isso aí, né? É claro, se você ver que passou dois meses aí e o pássaro não voltou a cantar, aí já é um caso que a gente tem que analisar com mais detalhe, né? Com certeza, o pássaro precisa de uma atenção especial, né? Mas, pessoal, não dê vitamina sem necessidade, tá? Fica tranquilo. Quando você pensa que não, o teu pássaro vai voltar ao nível do hormônio e ele vai voltar cantando como ele nunca cantou, tá bom? Tá? E, pessoal, muitas pessoas, às vezes, têm perguntado, Valdeci, por que que os filhotes cantam, então, durante o mundo de pena? Eles não veem do desgaste como veem as matrizes da reprodução. Ela acaba desgastando a ave, tanto o macho como o fêmeo, né? E outra coisa, os filhotes, pessoal, eles não trocam toda a pena do corpo. A gente já sabe que eles não trocam as penas longas, que é o que gasta mais energia, né? As penas da cauda e das asas, né? Beleza? Então, por isso que as matrizes param de cantar, porque elas gastam muito mais energia, tá? Né? Valdeci, como é que eu sei que o meu canal enxugou o mundo de pena? Quando ele voltar a cantar. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tá? E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilha, comenta, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Te espero, hein? Eita glória! 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 Eita glória!